E fala galera, beleza Branski, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô trazendo um highlight, se gostarem deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nada e compartilhe o vídeo, e os 5 primeiros que compartilharem o vídeo vão receber um salve no próximo vídeo, valeu, valeu, e eu fui, fique com o vídeo! Tchau! 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 Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Eu estou jogando demais! Tchau! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Só Luiu, meu Deus! Foi mal, gente, não vou falar. Não cheguei mais. Suave, mano. 100% humilde, velho. Quero, mano, mano. Quero, mano. Quero, mano. Quero, mano. Quero que, mano. Se eu matar esse cara, é Highlight, velho. Porra, carabalhinho, meu Deus do céu. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal aí. Bom, se vocês puderem compartilhar com seus amigos, vai me ajudar demais, galera. Valeu, valeu. E eu fui.